Mas, bagulizada, bagual, vamos aproveitar o dia 20 de setembro para fazer um Radar Flor de Especial. Especial só com bandas gaúchas. Bandas independentes, bandas novas e bandas já consagradas clássicos do rock'n'roll gaúcho. Por isso, com a tua ajuda. Então entra na nossa enquete no Facebook, vota lá, sugere, compartilha e vamos ver o que acontece nesse feriado de 20 de setembro.